Olá galera do YouTube, eu sou o Gian, mas podem me chamar de Gian e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Niki Veio aqui a live de aniversário de 180 dias, metade do ano de aniversário Já teve uma live no Japão, a galera já começou a pegar as informações de lá Só que essa aqui é a live em inglês, a gente pode entender certinho o que está acontecendo Eu sei que tem uma galera que é muito ansiosa e já vai procurar as coisas no Japão já, mas o único problema da live em inglês é sair, trazem os dubladores em inglês e eu não ligo Espera aí, o que é aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah tá, fala aí pra nós A história está ficando mais depressiva Cara, eu estou bastante contente com a galera do Niki, eles estão evoluindo um jogo muito rápido É só a metade do ano e os caras já estão querendo adicionar uma montanha de coisa Os caras estão se esforçando, tá claro, estão se esforçando O jogo está evoluindo bastante O que é isso aqui? O caro morre de volta, né? Tipo isso Deixa eu ver o que tem aqui Vamos ver a Dorothy, que é a nova personagem Ela é suporte ela, hein? Ela é linda mesmo É por isso, inclusive, que eu não faço muito vídeo do Niki e do Blue Archive É porque quando eu não faço vídeo é porque eu estou pulando os banners Então a galera fala Tim, você não vai pegar tal personagem? Se eu não fiz vídeo é porque eu não vou pegar Eu só pego personagens limitados ou personagens que são muito quebrados, só Por isso que vocês não veem eu fazendo uma montanha de vídeo desses jogos aí Eu pulo tudo, eu só pego o personagem que for... Por exemplo, essa daqui, com certeza eu vou pegar essa daqui Porque ela é Pilgrim, e a chance de Pilgrim ser forte é de uns 99,99% Oh, o comandante Noses Eu vi essa parte da história aí Tudo superfluo vai ser abandonado do paradiso O que? Como darei um Niki rejeitar meu comandante? Você não pode me deixar na surface alone Eu me desculpe, mas eu não gasto meu tempo em traste Será que é nós comandante? É outro, será? Deixa eu ver as skills dela fazendo favor O fanservice está bom, o fanservice está bom Nice Wings of Paradise Uau O que mais que tem aqui? Tem um outro inimigo... Tem um novo inimigo aqui, vamos ver Mostra para a Niki Mother... que Mother King? Que porcaria é essa mano? Que porcaria é essa Chama o Anderson Eles não mostraram muito, ainda bem, porque é bom a gente ver na hora O que é isso aqui? Viper, roupinha para Viper vai ter Roupinha para Alice Sweet Home Roupinha para Alice Sweet Home Roupinha para Alice Sweet Home Será que aguenta de graça? Roupinha para Alice Tem uma lulizinha ali Também Eu quero ver as skills da Dorothy essa lista deve ser de graça, não é possível olha, novos capítulos chegando o que é isso aqui? novo gameplay solo hide novo conteúdo dentro de game nice, nice update de evento passado dos pilgrims white memory, minigame caramba hoje é um presente vai ter uns prêmios aqui eu queria ver as skills da Dorothy eu não sei se apareceu bom, pelo menos eu não vi give away, vamos ver prêmio para os comandantes deixa eu ver dia 27 de abril até 18 de maio isso é um dia especial, não vai ganhar 11 tiros, é isso? no geral para a Dorothy e e aqui ... цure event, olha, eles melhoraram os premios do modo história! a gente tinha pedido para eles melhorar os prêmios do modo. Apesar que deve ser, né? História e evento. Ou talvez um evento em específico, não sei. Mais dez tiros aqui também? Ou já apareceu, sei lá agora também. E, ah, essa lolizinha aqui vai ser de graça. Três dela, inclusive? Interessante. O que é isso aqui? Musiquinha, musiquinha. As músicas de jogo são bonitas também. Curiosidade e desejo criativo. As grandes três estão lançando alguns dos dados de fabricação de Nikkei. Isso vai avançar todos os entendimentos e estudos de Nikkei. Aqui vai aparecer o... Você pode referir ao voto Nikkei que nós fizemos antes. Desde que eu sou tão popular, o primeiro lugar deve ser meu. A Anis, eu acho que é mais popular das postagens iniciais do jogo. A Anis, eu acho que é mais popular das postagens iniciais do jogo. Eu acho que aparecesse um banner da Scarlet para eu pegar a Scarlet. Porque a Scarlet nunca sai para mim. Eu tenho quase todas as postagens iniciais do jogo. Menos a Scarlet. E eu acho que é a Han. A, 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 a Han aqui. Só as duas eu não tenho só. Interessante. A Alice chegou em terceiro, hein? Vídeo. Enquanto vocês estão vendo o vídeo aí, eu vou vendo aqui o que mais que eles vão colocar aqui. Tem uma ceninha ali de cartão. Que coisa é isso aqui? Tem uma coisa aqui meio suspeita aqui. Ok. Tem a, uma... Tem uma streamer aqui que eu acho que eu já tinha visto em algum lugar já, mas... É que vocês estão ligados, né? Algum streamer joga o jogo, sei lá, uma vez. Daí os caras já falam, ah, vamos chamar ela para... Tem também uma mocinha aqui. É, isso aqui. Isso daqui na frente aqui. É, deve ser isso aqui. Esse é o trabalho do, do, do... Da galerinha. Putz, não apareceu aqui o... Eu não enxerguei aqui as... Collab? Collab? Que, apareceu alguma coisa sobre o Collab? É, é de... Do coisa lá, não é? Com... É, o Collab é com... Ai, como que é o nome daquele jogo lá mesmo? Esqueci o nome. Eu acabei de acordar. É, da 2B lá. Da 2B. Vai ser com a 2B. Já foi vazado já, que é com a 2B já. Que que é isso aqui? Esse negócio suso aqui. É o trabalho da galerinha. Vamos ver o que que a streamer falou aqui. Eu sou a Mumi, a nova Nikkei, e eu estou aqui para a entrevista. Eu não posso esperar para me juntar com a sua equipe. Seja livre para me punir se eu não posso responder de uma forma que te ameaça. Ai, gente, eu não consigo ver essas streamers aí. Elas me dão um pouco de vergonha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei explicar. E essa mocinha aqui que está... Do encosto aqui. Olha a ilustração que ganhou aqui. O negócio aqui. Olha a ilustração parece que está bonita, hein? Espera aí, vamos... Deixa eu ver os cosplayzinhos aqui. Deixa eu ver umas coisinhas aqui. Ah, interessante. Interessante. Espera aí. Espera aí, gente. Já acabou o vídeo. Deixa eu ver umas coisinhas aqui. Aham. Perfeito. Deixa eu ver a ilustração. Ah, é Project Melody. É Project Melody, acho que é de boa. Deixa eu ver esse negócio aqui na frente aqui. Só por curiosidade. Interessante, interessante. Quem que está aqui? Tem, eu acho que alguns youtubers aqui, eu acho. Eu não sei, eu não sei. Mas essa língua parece engraçada. Muito bobo. Muito bom, muito bom. Ilustrações da galerinha. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui, no finalzinho aqui? Aqui nós estamos. Nós acabamos de conseguir o objetivo de live streaming. E agora nós temos 10 recruiters por cada comandante. Obrigado. A gente conseguiu chegar na quantidade de pessoas que eles queriam vir assistir na live, eu acho. Anis, eu queria ter visto a Anis falando em japonês. Na live em japonês teve a galerinha lá com uma... Com uma moça fazendo cosplay da nova personagem, da Dorit. Uns negócios assim, tem uma... Então assim. Mas, putz, eles não colocaram aqui. Eu não enxerguei aqui as skills da personagem nova. Que saco. Pera aí, eu vou ver se eu enxergo aqui as skills da nova personagem aqui. Se alguém já traduziu. Já deve ter alguém traduzido já. Pera aí. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. Deem like para me ajudar que é de graça. Só vou procurar aqui, pera aí. Aqui galera, as skills dela... Tentado traduzir em inglês aqui, cara. Mas, é bastante explicação aqui. Eu acho que é bom a gente esperar lançar. Mas, eu vi a galera falando. Que as skills dela é relacionada a... A dar mais dano em várias partes do inimigo. Eu acho que uma fita assim. Quem quiser tentar ler e entender. Mas, pelo menos, por exemplo, o burst dela. Pelo que eu entendi, coloca um debuff no inimigo. Daí, se os personagens de atacar essa parte que está debufada. Depois de um tempinho, o dano que se deu nessa parte. É enviado para todas as partes do inimigo. Ou todos os inimigos do campo. Uma agulha assim, eu acho. O galera está falando que ela é roubada. Vamos ver quando ela lançar. A gente já pega. Mas, ela... Bom, é... É Pilgrim, né? Pilgrim é sempre roubada. Então, é bom pegar. E, vamos tentar pegar a 2B, né? Também, quando chegar também. Já apareceu que o collab é com a 2B já. Nia automata, né? Então, a gente vê. Então, eu falo para vocês. Se cuidem. Tchau, 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 tchau.